O que é que vocês estão rindo? Por que você riu? Eu não encontrei a minha frase. Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Gente, eu estava aqui vendo uma coisa. Eu já entrevistei ele há oito anos atrás. Eu não lembrava. Nós demos uma melhorada, nós era judiado. É verdade. Judiado, né? Nossa senhora. Eu continuo, judiado, mas tá bom. Nós demos talento, né? Os três estão ajudando a gente, né? Tá ajudando. As ideologias estéticas aí estão ajudando. Oito anos é muita coisa, né? Vai fazer nove já, né? Foi 2012? 2012, 2019. Às vezes eu estou conversando com um youtuber, assim. Entrevissando, gravo muito com o youtuber. Eles têm tudo 20 anos. Aí eu falo, sei lá, você fala Glória Maria. Eles não sabem quem é. Porque é uma outra geração. Uma outra geração, né? Sim. É isso aí. Engraçado. O que você dá, gente? Olha pra ele, Fih. É lá no goleiro. Na foto de 2012. Não, é outra pessoa, meu Deus do céu. Outra pessoa. Vem cá, me conta uma coisa aqui, gente. Vocês conheceram no reality antes? Vocês não se conheciam? No reality. E o mais interessante é que nós temos vários amigos em comum, né? Um dos meus melhores amigos aqui em São Paulo também é um dos melhores amigos dela. Quem? O Jeanzinho. Ele mora em Socorro. E, inclusive, ele estava mandando conversas que ele já convidou eu pra ir no show dele. Uma vez eu quase fui, mas não consegui ir. No aniversário. No aniversário dele em Santa Catarina, ele chamou pra eu ir. Eu falei assim, capaz que eu vou no aniversário do menino, você nem me convidou. Então, já tiveram diversas oportunidades de a gente se conhecer. O Marcelo e a Flavinha também, né? Nós já estivemos no mesmo aniversário do Marcelo e não nos conhecemos. Verdade. Ele subiu no palco. Tirou a camisa. Ah, sem jeito de parar pra fazer isso. Mentira, eu não cheguei a tirar. Tirou sim. E aí a gente não se conheceu. Não se conheceu. E vem cá, como é que foi o primeiro encontro de vocês quando vocês saíram do reality? O primeiro date mesmo. Então, a gente se encontrou no pós-confinamento, né? A gente continuou confinado. Logo que saímos, teve a gravação do programa do Faro, né? Mas eu ainda estava confinado. Eles estavam confinados no hotel, né? Pro retorno que ia ter na casa lá, pra festa final, outras coisas. Eu lembro desse retorno. E a gente já se falou pela live ali. Quando eu saí, a gente já se encontrou no pós-confinamento e foi só alegria. Ai, que delícia! É, eu já estava morrendo de saudade. Essa é a grande verdade. Passou o reality todo falando que eu não acreditava em relacionamento de reality. Saiu, cuspiu pra cima, caiu na cara, tá aqui até o outro. Mas no meio da testa. Tem meia língua bonita, hein? Amo! Gente, vem cá, me fala aqui uma coisa. Você está com o anel de compromisso. Por que você quis dar pra ela no Valentine's Day? Ah, uma data especial também, né? Dia dos namorados lá fora. E a gente estava toda numa situação, né? Estávamos conhecendo um lugar muito legal aqui no interior de Ribeirão Claro. Estávamos numa ilha aqui, divisa com o Paraná. Vocês dois gostam de viajar, né? Porque estava aqui na capa da Caras no... Jalapão. Outra coisa muito engraçada, Matheus, porque dentro do reality eu falei assim, ah, a gente pode viajar. Então ele, ah, não gosta de viajar. Cuspiu, caiu na terra. Estamos viajando muito, estamos viajando bastante, tá bom? E é diferente, né? Viajar pra passear é diferente do viajar pra trabalhar, né não? É muito diferente. Ah, eu adoro. Me fala aqui uma coisa. Quando vocês perceberam que vocês estavam realmente, tipo assim, não, a gente está gostando um do outro. Quem falou eu te amo primeiro? Você, Joque? Você falou dentro do programa ou fora? Falei dentro, mas dentro eu falei com outro significado. Porque assim, dentro do programa eu falei que eu amava... Eu não aguento, eu falei que eu amava a pessoa dele. Aham, sim. Caralho. Falei assim, independentemente de continuarmos juntos ou não, eu quero ter você na minha vida, porque eu amo o ser humano que você é. Já tinha tomado embaixo da asa, já. Já, né? Vixe, já estava caindo. Mas no programa você falou pra ela, eu te amo também? Lá dentro eu acho que eu não cheguei a falar, eu te amo. Falou que estava apaixonada. É, falei que você estava apaixonada. Estou doido em você já. O maluco é brabo. E aí aqui fora vocês falaram de verdade? Fala todo dia. Ele acorda falando aqui mesmo. Que coisa gostosa. É verdade. Porque foi assim, né? Quando eu estava muito receoso, eu tinha muito receoso. Na verdade eu não acreditava muito em reality show. Eu achava que... Em relacionamento, você disse. Em tudo. Em tudo. Eu falava, meu, não é possível que esse pessoal odeia tanto, sofre tanto, ama tanto, se diverte tanto. Cara, como é que numa festa com cinco pessoas lá dentro as pessoas vão se divertir daquele jeito? E realmente os sentimentos lá são dez vezes mais aflorados que em qualquer outra situação. E eu tinha muito receio disso, né? Porque lá dentro do reality, como eu costumo falar, a gente... Nossa sintonia lá dentro era perfeita. Era perfeita, perfeita. A gente... Tudo nela me agradava. Eu falava, cara, será que lá fora, né? Ali nós éramos obrigados a ter a mesma obrigação, os mesmos lazeres, as mesmas companhias, mesmo tudo. Eu falei, será que lá fora... Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Será que ela prefere balada eletrônica do que churrasco em casa? E quando a gente saiu... Na verdade, antes de sair eu já estava entregue também, né? Quando ela foi eliminada e eu fiquei uma semana lá sem ela, que pareceu que foi um ano, que eu senti muita falta mesmo. Eu falei, bicho... Então você percebeu que você gostava dela realmente, quando ela saiu, você ficou lá? Não. Quando ela saiu, eu percebi que tinha ido boi com a corda mesmo, sabe? Não tinha como recuperar mais. Mas tem que colocar as leis assim, boi com a corda, entregue. Mas durante o período eu já estava realmente muito apaixonado por ela já. Que coisa mais linda! Tá. Me fala uma coisa, você fez aquela música Um Milhão e Meio, Especialmente, é para a Jaque? Foi para ela, foi para ela. Como eu disse, a gente teve várias... A música conta exatamente a nossa história, a nossa trajetória lá dentro. Lá dentro e aqui fora, porque a música fala que nós tivemos várias oportunidades de se conhecer, acabou o que teve que acontecer lá dentro da fazenda. Então conta realmente a nossa história certinha ali dentro. É uma música muito exclusiva para ela. Ficou muito chique, Matheus. Ficou chique, tem a música. Canta pra gente, Amoriano. É? Tantas chances e tantos lugares para eu te conhecer Coincidência até nas amizades entre eu e você Podia ser numa baladinha Ou numa social por aí Mas Deus organizou tudo certinho para eu achar minha prenda Que aceita esse meu jeito caipira Tive que ir para a tarde da fazenda Olha, amei! Meninas, ela tem música! Ficou muito chique, hein? Ô, Jaque, e como é que funcionava lá dentro do reality? Tipo assim, porque as meninas às vezes têm vergonha, tipo assim, de ir no banheiro, todas essas coisas. E lá não tinha como você falar, tipo, um vê tudo do outro, não vê? Isso aqui na primeira semana eu já estava falando em rede nacional que não estava conseguindo fazer o número 2. Mas é verdade, eu sou meio tímido, acho que eu sou mais tímido do que ela para ir no banheiro, eu acho. Mas normalmente quando você descia para baixo as pessoas já sabiam que você ia fazer o número 2, né? Então às vezes é melhor ir no outro, né? É, isso aí é quietinho. Mas a grande questão é, esse daqui ele é tímido, mas na questão que ele fala de ir no banheiro, né? Aí ele até brigou. Por quê? Por quê? Porque sempre que ele sentava na privada, alguém ia lá na porta, tá, tá, tá! Tem gente! Aí tem isso! Ah, mentira, tem isso também. Você tá no banheiro e as pessoas estão batendo na porta. Aí tava na hora, né? E o banheiro é vocês que limpam ou tem alguém para limpar? Toda gente que limpa. Tudo. Meu Deus, então tem que realmente, nossa, vai ficar desesperada, eu acho. A gente limpa tudo, banheiro, casa, tudo. Mas ó, por incrível que pareça, até comentei isso lá dentro, me falaram, pessoas que já... Amigas, mas que já tinham participado, falaram assim, nossa, o banheiro é terrível. Já me falaram isso também. A organização da nossa fazenda foi muito, assim... O pessoal era muito assiado, assim, sabe? Todo mundo ajudava muito, então a parte de organização da casa, das inscrições, foi tudo muito legal. O banheiro, principalmente, que era o maior receio de todo mundo, tava sempre limpido. Até quando tinha as punições de ficar sem água, dois, três dias sem água, a casa sempre tava organizadinha, as louças a gente conseguia manter, foi... Foi. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum episódio, assim, de reclamar, não. Vocês participariam de outro reality, tipo aquele Power Cop ou... Grátis. 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 Você já assiste Big Brother? Mais pela internet, assim, as coisas... Os resuminhos quando acontece alguma coisa... Não desligar aí pra assistir. Não. Acompanha mais por cima pra saber dos bafafá. Agora, acompanhar... Acompanhar fica difícil, né? E é muito estranho, Matheus, porque igual, antes de eu sair, eu falava assim, quando eu sair, eu vou assistir tudo. Desde o primeiro dia, eu quero ver quem tá falando de mim, que não sei o quê. Ah, você não assistiu. Nada. Nada. Mas também o povo fala, não fala? Tipo, se tua família fala, quem tá do teu lado, quem não ficou... Mas eu prefiro, assim... Mas eu prefiro, assim... Específicos, né? É, eu prefiro que minha família fale as coisas específicas do que ver, porque eu tentei ver. Só que machuca muito. Aí eu não vejo necessidade. Se eu estou bem... Machuca? Lógico. Mas qual sentido que machuca? Você vê alguém falando de você? Não quando é alguém que você não gosta, mas quando é alguém que você gosta, que você tem uma admiração, que você tem um carinho... E que você foi leal, Matheus. E que você foi leal. E aí, na hora que você vê aquela pessoa que você defendeu, que você, na sua cabeça, falava, vou defender até o fim, eu confio, eu acredito nessa pessoa. E quando você sai, você vê, tipo, eu tô aqui, te elogio, falo uma coisa, aí eu viro as costas, você começa a falar mal de mim. Isso é muito cruel. E é algo que, infelizmente, é o que acontece no nosso dia a dia, mas nós não conseguimos ver. E quando eu vi, a primeira cena que eu vi, que foi até meio... não foi que eu fui atrás, foi no Rodrigo Faro... Com quem que era, Jaque? Ai, menina, tô cega! Não, fala! Eu entrevistei umas pessoas aqui, a Jojo falou que é amiga dela... Não, a Jojo eu amo, de paixão. A Jojo, inclusive, eu até falei pro Mário, falei pra minha mãe, é uma pessoa que me surpreendeu muito dentro do reality, mas principalmente aqui fora. Jojo é um tipo de pessoa que se sai uma matéria minha falando alguma coisa negativa, ela me liga, ela manda mensagem. Amiga, você tá bem? Aí eu... Inclusive, eu tava lá no Mato Grosso do Sul, aí ela mandou mensagem. Amiga, você tá bem? Eu falei, amiga, eu tô ótima! Ela... Ai, porque se sai uma matéria assim, assim, assim... Aí ela te conta, né? Você tá bem? Aí eu... Nossa, amiga, eu não tinha nem visto, mas eu tô bem, obrigada por se preocupar. A Jojo é muito querida, eu conheço ela há muitos anos. Eu sou completamente, assim, apaixonada por ela. Mas quem que é? Eu acho que a grande decepção minha, que a gente já se resolveu, mas todo mundo sabe. Obrigada. O Lipe, que foi a... O Lipe. Eu falo que ele sabe disso, foi a minha mãe... Porque assim, quando é uma pessoa que eu não trato como amigo e fala mal de mim, eu não tô nem aí. Agora, quando é uma pessoa que eu tenho esse cuidado, esse carinho e amizade, pra mim, é algo muito valiosa. E a do Lipe que você tava falando aqui agora? É. Então, o Lipe, nossa, foi um... uma apunhalada, assim. A gente já conversou, já se entendeu, mas eu lembro que quando eu saí... Já pedi desculpa. Já? Já pedi desculpa, a gente já se entendeu, já viramos... Então, se você vir ele hoje, você cumprimenta tudo? Não, a gente já até fez churrasca na casa do Mariano. Já se resolveu. Então, ajudou de boa. Graças a Deus. Eu não sou uma pessoa de guarda-mágua. É porque é difícil também, né, Atos? Assim, porque eu tenho o meu jeito, eu sou 100% verdadeiro. Mas ali, a gente tá dentro de um jogo. É. E a gente não sabe realmente quem são as pessoas. Então, quando acontece algum deslize, alguma coisa dessa, assim, que a gente sente, é... é... é relevante, entendeu? É triste. Mas eu acho... o Danilo, a gente tava falando isso agora, né, no Big Brother, porque que deve estar muito pesado o Big Brother. Porque é um reflexo da sociedade. É. A gente é daquele jeito. E aí, a gente começa a ver nas pessoas reproduções de coisas que a gente faz também. E aí, a gente começa a pensar, fala... tipo... É, é complicado. É bem complicado, né? Me fala aqui uma coisa, Jaque. E lá dentro do reality, você ficava com vergonha? Tipo assim... Você tinha vergonha de alguma coisa com ele? Você beijava? Eu tinha vergonha de ficar beijando. Até nas primeiras festas eu tentava colocar a mão. Só que conforme você vai ver bem, você vai perdendo a timidez, né? Só que até hoje eu não consigo ver as pós-festas. Às vezes o Twitter, o pessoal vai lá e marca. Eu vi uma vez, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não vejo. Você julga? Não vejo, eu fico com muito. Não vejo. Mas a gente sempre teve esse cuidado mesmo. Mas eles fizeram aqueles negócios lá dentro da fazenda? Eu sempre quando... Que menina! Gente, é muito bom assim, porque quando eu tava com muito fogo... Ele não tava. Ele tava calmo. Ele tava calmo. Antes não. Não. Só uns beijinhos. Só uns beijinhos. É, normal. É. Mas ainda assim. A mão. Não, eu já falei pra ele, porque... O que fala? Já vim aqui no elevador. Você toma cuidado, bichinho, porque ele... Aconteceu no pós-reality, né? No confinamento. Aí teve a festa. A festa final. Aí ele encontrou o Lipe, um dos grandes amigos dele e tal. Aí ele falou em rede nacional o que tinha acontecido. O que você falou? Eu não falei nada. Nada, nada, nada. É verdade. Eu falei, você imagina. Eu não falei nada. Amor. Não, eu já falei, né? Só dá um Google lá que vai ver, ué. Eu não falei nada da intimidade. Ele perguntou, né? Porque a gente brincava muito lá dentro, né? Você imagina. Três meses lá. A gente falou, rapaz, o trem tá empedrado aqui. Pelo amor de Deus, né? Três meses. E aí ele falou... E ele disse, né? Eu falei, rapaz, o trem saiu em pó de velho que tava lá dentro. Aí fez uma... Brinquei. Falei assim, rapaz, se engravidasse, o guri ia nascer velho já. Há de tanto tempo que tava aqui. Você falou isso lá? Falei, esqueci que tava filmando. Você lembra de... Eu quis matar ele. Por quê? Ah, porque eu não achei necessário. É uma conversa que você tem, assim, entre amigos, tudo bem. Agora em rede nacional... É verdade. Aí todo mundo ficou sabendo. Me fala aqui uma coisa. Vocês... Como é que vocês pensam em morar junto? Essas coisas? Porque vocês já moraram junto quando vocês falaram. Os três primeiros meses de namoro. Vocês moraram juntos. Sim. Ah... Acho que por enquanto ainda não. Na verdade, todo mundo pergunta, né? A gente sofre muito essa pressão até dos fãs, né? E aí, já vão casar? Vão ter filho? O pessoal já mandou roupinha de criança. Mentira. Tá grávida? Não, menino. Tá grávida. É o título do vídeo já que tá grávida. Tá grávida. Ontem chegou lá em casa o... Ah, meu celular não tá aqui pra eu te mostrar. Um bodyzinho, é... Miss... Miss bloquinho. Um bodyzinho de Miss. Uma faixinha de Miss pra baby, né? Que nascer futuramente. Aí na casa dele chegou a coisa mais linda. A botininha amarela, que é a marca dele. Desse tamãezinho. O último até calçou a menina. Camisinha xadrez. Camisinha xadrez e... Tá aguardando, Jack. Fazer 28 agora em março. 28. Mas tem o dia. Tá aguardando tranquilo. Tá tudo certo aqui. Só tiro com 30 anos. Você quer ser mãe com 30. Depois dos 30, eu digo. É, depois dos 30. Antes não. Só se Deus permitir ele passar pelo dia e falar... Não, diga assim. Você não tira, você não pretende. Não, não pretendo. Antes. Não, igual eu falo. Neste momento eu não pretendo. Mas é porque eu acho que até os 30 vai ser tempo suficiente pra gente curtir, viajar, fazer tudo que a gente quer pra depois pensar em ter um filho. Porque o filho demanda muita energia e você tem que se dedicar 100% ao seu filho. Então eu quero fazer tudo com muita calma. Quero aproveitar cada minutinho. Até porque a gente já começou num casamento, né? Uhum. E agora que estamos namorando. Como é que vocês fizeram? Porque tipo assim, vocês estavam lá confinados e a gente não telefona nada. Eu quando conheço uma pessoa, eu vou lá no telefone escondido. Puxar a capivara. Puxar a capivara. Dos possíveis participantes, eu dava um Google. Você foi. Lógico, gente. Era um jogo. Eu tinha que conhecer os meus concorrentes. Eu dava um Googlezinho. Mas daí você deu um Google até nas ex? Não. Rapaz. Só no Instagram ali mesmo, né? Só ia lá no Instagram, dava uma olhadinha. Mas quando você saiu de lá, você não puxou pra você ver a ex dele com a minha cara? Não, mas que eu puxei. Puxou ela lá? É que... É só dar um Google. Não, não. Puxou, né, Jaque? Você puxou, Mariano, o dela? Não fui nada. Eu já conheci. Ela me falou lá dentro. E eu conheço o ex dela e gosto muito dele. Tô sabendo, vai. Ah, eu lembro que você falou que não ia conseguir ser bonita igual o... Eu lembrei agora. Agora acabou com o bonito da pega, amor. O Henrique. É. Castelli. É. Aí falei... Elas me contou lá dentro. Eu já conheci, adoro ele. Troca ideia de vez em quando também. Então foi tudo tranquilo. É, mas não teve nenhuma pesquisa. Não quis puxar mais a fundo, não. A carinha dela. Não, não teve nenhuma pesquisa. Não. Tá tudo de bom, então. Maravilhoso, maravilhoso. Galerinha, fica ligado. 5 horas, outro vídeo com os dois. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.